Olá, boa noite. No ar a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. Uma parceria entre Brasil e China vai atrair oportunidades de negócio no país. Nós vamos falar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações para a gente. Olá Ney, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, o Fundo Brasil-China terá o aporte de 20 bilhões de dólares, sendo que 15 bilhões serão desembolsados pela instituição governamental chinesa para o financiamento na América Latina. Os outros 5 bilhões de dólares vêm de instituições brasileiras, mas não vai haver o aporte de recursos públicos, Roberto. Certo, Ney, mas explica para a gente como deve funcionar esse fundo. Olha, Roberto, o fundo atua por meio de um grupo técnico e de um comitê diretivo, que vão avaliar se os projetos atendem aos interesses do Brasil e da China. O comitê diretivo será responsável por classificar os projetos de acordo com os interesses dos dois países. Uma vez classificado, o exame da viabilidade econômico-financeira do projeto e a eventual participação de outros grupos empresariais está sob a responsabilidade das instituições financeiras brasileiras e da entidade governamental chinesa. A participação como potencial financiador será das instituições brasileiras e também da entidade chinesa. Os bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também são considerados potenciais financiadores. Um dos critérios para a classificação dos projetos é que sejam de interesse prioritário do governo brasileiro em áreas como infraestrutura, agronegócio e tecnologias que possam facilitar a cooperação da capacidade industrial entre o Brasil e a China. Roberto. Muito bom, Ney. Obrigado pelas informações. O assunto agora é educação. O Inep divulgou hoje o balanço final de inscritos no Enem 2017. Dos mais de 7,6 milhões de inscritos, 6,7 milhões de inscritos tiveram a inscrição confirmada. Pouco mais de 70% dos inscritos foram liberados de pagar a taxa de inscrição. Dos 694 pedidos para uso de nome social, 303 foram aceitos. A prova do Enem será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro. Já o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, vai voltar a ser usado como certificação do ensino médio e também do fundamental. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Educação. A partir de agora, quem não teve a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada pode conseguir o diploma fazendo o ENSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Jovens e Adultos. Além de conferir o certificado do ensino médio, o ENSEJA também vai ser aplicado para quem deseja ter o diploma do ensino fundamental. O exame era aplicado até 2009, quando foi substituído pelo ENEM. Com a mudança, o ENEM não vai mais oferecer a certificação do ensino médio. O ENSEJA é o exame mais adequado para avaliar o desempenho desses adultos ou jovens que perderam a escolaridade na idade certa. Para fazer o ENSEJA em busca do certificado do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos de idade. Já para tentar o diploma de ensino médio, a idade mínima é 18 anos. A prova do ENSEJA é gratuita e vai ser aplicada no Brasil e no exterior, tanto para o público regular quanto para pessoas que estão privadas de liberdade, totalizando quatro aplicações com cronogramas e editais diferentes. As inscrições para quem mora no Brasil vão ser feitas de 7 a 18 de agosto e a prova será aplicada no dia 8 de outubro. A expectativa do INEP é de que mais de um milhão de pessoas façam o ENSEJA no Brasil, já quem está no exterior deve fazer a prova em setembro em 10 países. O potencial enorme do ENSEJA para essa comunidade no exterior. Vimos que era uma peça estratégica para se montar uma política de fomento à educação continuada. Pessoas jovens e adultos que migraram antes de concluir os estudos. Em determinado momento das suas vidas, muitas vezes ainda menores de idade, foram para o exterior interromper os estudos e foram trabalhar. O INEP também anunciou mudanças na avaliação da educação básica. A partir de agora, escolas privadas do ensino médio também vão poder participar do sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. As escolas públicas são obrigadas a passar pela avaliação. Já a adesão das escolas particulares é facultativa. Outra novidade é a ampliação do público-alvo do exame, formado agora por escolas rurais e urbanas com mais de 10 alunos matriculados. A estimativa é que sejam avaliados quase 7,7 milhões estudantes do ensino fundamental e médio em mais de 114 mil escolas. Os alunos da rede pública serão avaliados ao fim do quinto e nono ano do ensino fundamental e na última série do ensino médio. As provas vão ser aplicadas entre 23 de outubro e 3 de novembro. Fazem parte da avaliação testes de língua portuguesa e matemática e questionários de estudante, professor, diretor e escola. A partir de setembro, as escolas vão ser contactadas para agendamento da aplicação. Ele tem uma matriz baseada, matriz de referência da avaliação, que é a que orienta os itens de prova, baseada em todas as nossas diretrizes curriculares ainda em vigor e permite, então, uma varredura maior daquilo que é ensinado para a gente poder praticar justiça na avaliação. E olha só que notícia boa. A evasão escolar no Brasil, que é o abandono dos estudos, caiu nos últimos 10 anos em todas as fases da educação. É o que aponta um levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Daniel conclui o ensino médio esse ano e garante que nunca pensou em desistir da escola. Ele diz que entende direitinho a importância da escola para sua formação profissional. Hoje em dia está muito disputado o mercado de trabalho, então é meio que obrigatório ter uma formação profissional. A história do Daniel só reforça os dados divulgados pelo Censo Escolar 2014-2015, que apontou uma redução na evasão escolar. As ações conjuntas entre a família e a escola podem fazer a diferença na hora de manter o aluno dentro da sala de aula. A escola deve propiciar esse ambiente de aprendizagem, um ambiente saudável, onde a criança possa se sentir bem, possa se sentir pertencente a esse ambiente. Os professores têm que fazer as articulações necessárias para que a criança possa aprender, desenvolver as habilidades em cada uma das etapas da sua trajetória escolar. E, naturalmente, a família é um agente, um ator fundamental para fortalecer esse vínculo da criança com a escola. Segundo o Censo, a evasão escolar caiu em todas as etapas do ensino. Só no ensino médio, o percentual de alunos que abandonam a escola diminuiu de 14,5% em 2007 para 11,2% em 2015. E o teatro foi a escolha da professora Vanilda para atrair a atenção dos seus alunos. Se você souber levar o aluno, se você souber envolver ele na sua disciplina, no projeto, ele tem coisas belíssimas. Ele se sente acolhido, ele tem uma identidade, e ele acaba tendo, assim, eleva a autoestima. Políticas públicas e a participação da escola e da família fizeram os números do Censo terem um resultado positivo. Com o novo modelo de acompanhamento do aluno e da escola, que está sendo feito pelo governo federal, estados e municípios vão ter mais ferramentas para atuar em questões como a evasão escolar e a reprovação. Imagina um secretário de qualquer município brasileiro vai ter esse conjunto de indicadores, né? E mais do que isso, ele vai ter o indicador e a cada ano o INEP vai tornar disponível uma atualização. O que permite, primeiro, conhecer a sua realidade, segundo, monitorar o desempenho de uma eventual política para enfrentamento dessa questão. Isso nas três instâncias de governo, né? E olha só os números, né? O abandono da escola no ensino fundamental caiu de 7,5% para 5,4% nos anos finais. Nos anos iniciais, essa evasão caiu de 3,5% para 2,1%. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho